Com a renúncia de Bento XVI, o Vaticano começa a organizar o conclave, palavra derivada do latim que significa conchave. Na prática, os cardeais reúnem-se a portas fechadas para eleger o novo Papa em um ritual católico praticamente inalterado há mais de 800 anos, quando foi instituído por Gregório X. Assim que ocorre o falecimento ou o Papa abdica, a ceia apostólica é considerada vacante, ou seja, vaga, até a eleição do novo pontífice. Neste período, a igreja é liderada pelo Carmelengo, função atualmente exercida pelo cardeal italiano Tarcísio Bertone. Há uma semana, ele convocou os cardeais para dar início ao processo de sucessão, discutindo os problemas da igreja e o perfil do novo Papa. Ao todo, 207 cardeais participam das reuniões, mas apenas 115 com menos de 80 anos têm direito a voto e passam uma segunda fase com encontros apenas entre eles. Enquanto não começa o conclave, eles estão se conhecendo mais, porque cada um está numa parte do mundo. Pela primeira vez, todos estão juntos e à medida que eles vão falando, vão conversando nos bastidores, então vão percebendo quem seria a pessoa mais indicada para o cargo. Todo mundo lá não tem nenhum acesso, celular, não tem, é tanto que a única coisa que a gente tem de comunicação com o externo é a fumaça. Geralmente são duas eleições, uma pela manhã e outra tarde. Se na primeira eleição acontecer a maioria absoluta, então esses votos, é engraçado, ninguém sabe, lá são contados os votos e na mesma hora são destruídos, tem os escrutinadores e na mesma hora, se houver maioria, e então lá se toca fogo, então sai a fumaça branca. Senão eles misturam um pouco de palha e aí sai a fumaça escura. Ao todo, Bento XVI realizou 15 alterações na Constituição Apostólica de João Paulo II de 1996, que regulamenta a servacante, o conclave e a eleição de novo Papa, dando assim maior unidade e sanções judiciais e eclesiásticas mais duras. Duas delas merecem especial atenção. A primeira diz respeito às medidas penais impostas às pessoas que, sem serem cardeais eleitores, estarão presentes de alguma forma no conclave. São enfermeiros, trabalhadores da cozinha e da limpeza, médicos e religiosos presentes para ouvir confissões. Caso infringam o segredo absoluto sobre qualquer tema, direta ou indiretamente ligado à eleição do novo Papa, a punição imposta será sempre a excomunhão automática. O Papa estabeleceu ainda que deixa ao Colégio dos Cardeais a faculdade de antecipar o começo do conclave. Se constar a presença de todos os cardeais eleitores, reitera ainda a norma de que, por nenhum motivo ou pretexto, pode-se impedir que os cardeais eleitores votem ou sejam eleitos. Entretanto, eles podem ser liberados por razão de doença e de outros impedimentos graves. O senhor acredita que tudo isso pode ter acontecido pelo vazamento de informações, quando o mordomo, pessoa de confiança, de dentro do Vaticano, ele vazou as informações, tiras como secretas? Eu acho que esse mordomo depois ainda vai ser canonizado. Porque esse homem deve ser um homem que ama muito a igreja, sabe? Sim. E deve ter visto, porque o que vazou justamente mostrou que, por causa da habilidade física, o Papa não teve condições de fazer as devidas mudanças, porque não tem mesmo, sabe? O mundo diz que o Papa estava fragilizado, estava fragilizado sim, não é assim? Então, ele, ao colocar, fazer essa, endurecer um pouco essas normas, ele quer garantir a lisura. O filme O Conclave mostra a briga política envolvendo a sucessão do Papa Borgia, Calixto III, morto em 1458. Rodrigo Borgia era o seu sobrinho e vice-chanceler da igreja, passando a ser alvo dos cardeais. A película mostra também uma acirrada disputa com ameaças de morte, compra de votos, chantagem e promessas até a eleição de Pio II. Atualmente, duas forças pleiteiam o poder no Vaticano, o cardeal decano Ângelo Soldano e o carmelengo Tarsísio Bertone. Mas, qual a real influência deles para a eleição do novo pontífice? Eles mesmos, acho que não tem muita coisa, não. A maioria desses cardeais aí, foram eleitos sagrados por ele, né? Então, é o seguinte, são homens do coração dele. E ele já teve uma conversa com os cardeais antes da renúncia. Todos os dias 27 estavam lá com o Papa. Ele conversou com cada um deles e mostrando o caminho. E a igreja toda está precisando disso, voltar às fontes. O Papa que vier, nesse sentido, é o seguinte, é aquele que melhor conseguir traduzir esse clamor. Os escândalos de pedofilia envolvendo a igreja católica e as notícias do dossiê sobre os documentos secretos do Vaticano podem influenciar na escolha do Papa. Assim, acredita-se que pelo menos 10 ou 15 cardeais já estariam fora da disputa pelo trono de São Pedro. Então, até que ponto fatos como estes definem quem será o novo pontífice? E quando e como a espiritualidade ajuda nesta escolha? Os maiores escândalos aconteceram nos Estados Unidos, sabe assim? Em especial na diocese de Boston. Coisa absurda. O arcebis pediu, renunciou. Esses cardeais que você cita aí, que possivelmente estejam envolvidos, todos foram pela mesma situação. Quer dizer, eram responsáveis por padres, fizeram o que podiam fazer, acreditando na força da oração. E mesmo aqueles que eu... Se eu, de repente, como quando o cardeal orácio não foi eleito, eu achei, meu Deus, como é que pode esse homem? Na mesma hora, eu me ajoelhei e disse, meu Papa, meu Pai. Até a fumaça branca sair pela chaminé do Vaticano, mostrando aos fiéis que o mundo tem um Papa, os cardeais têm um longo caminho de debates e orações. Afinal, o novo pontífice deve ter vigor e fé suficientes para conduzir a Igreja Católica, as mudanças necessárias e a união. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto